Eu vou querer o udon e um salsichão. Pode ser? Pra mim vai ser um udon de curry. Esse udon de curry deve ser uma delícia. Opa! Tá tudo bem? Com licença, senhor. Que cheirinho gostoso. Desiste desse trabalho. E por que eu desistiria? Quem não leva esse trabalho a sério acaba morto. Você só entrou nessa por causa da máquina, não é? Acertou! Então eu tinha razão de arrebentar a sua cara. É uma pena se quando eu tenho que brigar com um homem eu sou a Miro. Vem! No saco! Ai, máquina. Eu quero sentir o corpito dela de novo. O quê? Por que não usou o seu poder de demônio? Então, é que quando eu uso o meu poder pra matar os demônios parece bem doloroso pra eles. Põe uma coisa na sua cabeça. Um caçador de demônios não pode ter pena deles. Ai, eu acho que eu deixei ele meio puto. Na real, eu só não queria que pingasse sangue nessas revistas de putaria. Quando eu viro o motosserra, sempre voa sangue pra tudo quanto é lado. Ixi, é hoje que eu me acabo. A partir de hoje, você vai trabalhar em uma dupla. É sério? Só tome cuidado, porque a sua parceira é uma infernal. Meu nome é Power! Quem está ao meu lado na batalha? Power? Isso lá é nome? Desde quando o infernal é caçador de demônio, hein? Enfim, prazer em te conhecer. Humano! Deixe-me matar alguma coisa. Eu já estou sedenta por sangue. Eu só vou aturar essas maluquices porque ela é mó gatinha. A questão é, como é que eu boto a mão naquelas tetas? Eu faria de tudo por aquele gato. Mas eu duvido que você entenda isso. Por um gato? É, não entendo mesmo. Que besteira. Mas eu seria capaz de fazer qualquer coisa pra pegar nos peitinhos. E se eu dissesse que se me ajudar a recuperar o miauzinho, eu permito que você aperte os meus peitos? Demônio miserável! Capturar um gato? Isso é coisa de covarde! O peixinho não tinha nada a ver com isso! Como caçador, eu não posso perdoar! Deixa comigo. Eu vou esmerilhar esse demônio! Que gosto horrível! Ninguém tem sangue com sabor decente! Depois de fazer o gargarejo, uma virgem seria uma boa entrada. O prato principal seria um belo homem gordo e de sobremesa... Devolve logo aquelas tetas! Eu já passei por muita merda nessa vida. E não vai ser a porra de um morcego que vai me impedir de apertar uma tetinha! Eu detesto legumes! Sai! Cenoura! Para de jogar os legumes! Ô, chifruda! Olha a falta de respeito para os agricultores que cultivaram a cenoura! Sua capeta! Banheiro? Eu só dou descarga muito raramente. Dá a descarga! É, tá fedendo! Eu só tomo banho de vez em quando. Toma um banho! Você tá podre! Eu, hein? Que chatice! Os humanos são delicados demais. Aquela nojenta. Não se dá nem ao trabalho de dar descarga. e ainda fica desperdiçando os legumes. Eu não mereço isso, não. Aí, humano. Ô, demônio da bosta! Tu deu uma cagada colossal que entupiu a privada toda! Nós tínhamos um prato, não? Deixarei você apertar os meus peitos. Então, seja grato e vem com tudo. Ela é um anjo! Aí, o Aki tá pistola com a gente. Deve ser por causa daquilo. Acho que passamos do ponto com a nossa pegadinha. Antes fosse só uma pegadinha. Eu mato os dois! Qual é? Aki não pode ser tão rígido assim. Tadinhos! Isso aí! A gente quase foi morto pelo morcego lá e já tá trabalhando de novo. Cadê minha recompensa? Dessa vez, a pessoa que derrotar o demônio vai ganhar um beijinho meu bem na bochecha. O quê? Uma jovem solteira não pode fazer indecências! Hã? Mas uma recompensa deixa a gente bem mais motivada, né? Eu não quero beijo nenhum. Já tenho motivação o suficiente. Hã? E eu também já decidi com quem vai ser o meu primeiro beijo. Eu não tenho o mínimo interesse na boca de alguém que eu nem sei o nome. Então tá. Se você derrotar o demônio, Dandy, eu vou te dar um beijão de língua. Tem certeza que foi uma boa ideia ficar tagarelando sobre o seu poder na minha frente? Fica mais fácil de cooperar se soubermos os poderes de cada um. Ah, é mesmo. E se eu dissesse que vou matá-la, você faria o quê? Abaixa a bola, mocinha. Se você não se comportar, eu posso te matar enforcada. Faz mais isso não, tá? Quero ser sua amiga. Um dia desses eu ainda vou te devorar. Ela vai me beijar, pô. Não devora ela, não. Todos os relógios estão parados em 8 e 18. Existe uma chance de o poder do demônio ter parado o tempo aqui no oitavo andar. Talvez a ajuda nunca chegue. Show! Então dá pra dormir de boa. Como consegue ser tão burro? A gente pode ficar preso no oitavo andar pra sempre. Pode ser que sim, pode ser que não. Ainda não dá pra saber, né, cara? Essa cama é confortável. É um desperdício não dormir. Brigadão, demônio, por permitir um soninho maneiro. A Rimeno vira uma beijoqueira quando bebe. Tirando os novatos, a Rimeno já beijou todo mundo aqui. Essa garota não é mole, não. Meu beijo tá garantido. É hoje que vai ser o dia do meu primeiro beijo. Beijo? Máquima! Dandy, vai dar um beijo em alguém? Não vou, não! Ah, Dandy, não vai me dar um beijinho? Ô, se vou! Escuta, Dandy, eu tava tão bêbada ontem que eu não me lembro de nadinha, sabia? Você não se aproveitou de mim, não, né? Eu que não ia querer pegar uma pinguça. Eu vou começar a treiná-los agora mesmo. Então, eu vejo vocês depois. Peraí, Máquima! Eu sou um caçador de demônios da primeira divisão especial. Faz bem pro meu ego ser chamado de mestre, então é assim que vão me chamar. Além disso, eu gosto de mulher, coró e de matar demônios. Oh! Como é que é? Por que você fez isso com a gente, hein, otário? Eu já treinei muitas pessoas nessa vida. Agora, demônios como vocês é a primeira vez. Então, eu enchi a cara e pensei no que deveria fazer e aí, o meu cérebro, detonado pelo algo, teve uma ideia. Eu sou o melhor caçador de demônios e pra conseguir me derrotar, o meu cérebro tem que ser tão forte quanto eu. Portanto, até que os dois consigam me derrotar, eu vou caçar vocês sem descanso nenhum. O cérebro do tiozinho faleceu. Né? Yeah, yeah, o futuro é show, o futuro é show. Fala assim, ó, o futuro é show de bola! Eu vim aqui fazer um pacto com você. Então, diz logo o que quer de mim. Mas tu é chatão, é o moleque? Ah, que saco. Bora, veja o meu teu futuro. As condições do pacto dependem do que eu vi é nele. Então, enfia logo esse teu cabeça ou na minha barriga. Se não fizer isso, eu não consigo ver o teu futuro. o negócio é o seguinte. Você vai me deixar viver no seu olho direito. Fazendo isso, você vai poder usar o meu poder. Ah, mas é só isso? Calma que eu explico. Veja bem, meu rapaz. está escrito que você vai morrer da pior forma possível. E aí, está afim de saber como é que vai ser? Você vai... Eu não quero saber. Ai, carne é carne. Porco, boi, gente, tudo a mesma coisa. É totalmente diferente. O que é nervoso, a gente veio aqui capturar o teste de espada. Vê se não devora ele também, beleza? Sai! Eles não viram a gente ainda. Então, cala a boca e não faz barulho. Meu nome é Power! Cuide da retracuarda! inha integrada! Pronto! 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 Pronto!